Quase 100 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje no estado durante a quarta fase da operação Luz na Infância que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Na região, algumas pessoas foram presas e materiais foram apreendidos. Em Aracatuba, o alvo foi um publicitário de 37 anos. Quando a polícia chegou na casa do homem, ele foi flagrado baixando vídeos com pornografia infantil. Dentro do imóvel, a polícia encontrou uma espingarda de pressão, um revólver de airsoft e munição de vários calibres, inclusive de uso restrito. Um sapatinho de criança também foi apreendido, porque chamou a atenção dos policiais. Ele estava dormindo, os investigadores entraram, nós temos um técnico em computação que teve acesso, em virtude do mandado, da autorização judicial, teve acesso à CPU e já encontrou imagens no computador dele envolvendo criança em situação de pornografia infantil. As prisões no Noroeste Paulista não pararam por aí. Em Mirassol, dois irmãos gêmeos de 26 anos foram encaminhados para a delegacia. Um deles confessou que baixava, assistia e depois apagava os arquivos com pornografia infantil. As duas máquinas estavam no quarto desses irmãos e as duas foram apreendidas, mas em uma delas apenas foi encontrado o material. E nessa que foi encontrado o material, quem usa é um dos irmãos, enfim, que acabou confessando que realmente ele acessava esses arquivos, baixava, fazia o download, observava, assistia e depois apagava. Enquanto isso, no oeste do estado, mais mandados eram cumpridos. Em Presidente Wenceslau, um técnico de informática de 36 anos foi preso. Em Assis, um auxiliar de transportador de 54 anos. E em Presidente Prudente, um homem de 30 anos que era monitorado a um pela polícia. No computador dele foram encontrados conteúdos de pornografia infantil. A máquina foi apreendida junto com pendrive, HD externo e celular. Ele confessou que baixou o programa de compartilhamento de arquivos, aceitou os seus termos de uso, então implicitamente ele sabe que ele pode compartilhar material e que ele baixava, assistia, mas alegou que apagava. O homem preso em Presidente Prudente prestou depoimento e foi estipulado fiança. As prisões aconteceram durante a quarta fase da Operação Luz na Infância, que tem como objetivo combater o abuso sexual de crianças e adolescentes praticados na internet. Quando há procura e acesso a material de pornografia infantil, existe uma certa demanda de mercado. E daí crianças e adolescentes são abusados sexualmente de fato para a produção desse tipo de vídeo e foto, que alimenta um ciclo vicioso e criminoso. Por isso, operações como essa são extremamente importantes. As pessoas que eventualmente estejam fazendo isso, mais do que saciar uma vontade própria, elas estão contribuindo para que haja um crime mais grave, que é aquele que é a produção desses vídeos, onde efetivamente a criança é abusada fisicamente. Döl. Presidente.